Como foi essa competição que você chegou a ser o terceiro apostador do mundo, cara? Então, cara, essa competição foi da Tipxachete. Foi? Entendeu? Foi uma competição que eles criaram uma disputa entre... Tinha uns 50 apostadores. Hoje, eles estão, tipo, maiores e tudo mais, né? Mas tinha uns 50 apostadores ali. E você tinha que pontuar mandando 30 tips. Entendeu? Você tinha que mandar 30 tips. E os 10 primeiros ganhavam viagem pra Punta Cana. Sim. Entendeu? Aí, tipo, eu entrei na competição. A competição já tava na metade. Tinha 15 dias. Tive que forçar algumas coisas, mas acabei ficando em terceiro lugar. Entendeu? Massa. E a experiência lá com as apostadores do Brasil e de fora também, né? É. A gente teve... A gente conheceu mexicanos, espanhóis e tudo mais. Assim, muita gente... A maioria não trabalha futebol. Tipo, a galera lá de fora trabalha muito beisebol. Futebol, futebol americano. Hóquei. É... Ah, foi a experiência legal de você ver, tipo assim... Você vê que, tipo, o cara trabalha, o cara ganha dinheiro com aquilo. Mas é uma... Totalmente diferente, né? Cada lugar, cada país, eles vêm com... De uma maneira. Entendeu? E não é porque... Ah, tem que ser futebol porque é o melhor esporte do mundo, mais visto e tudo mais. Não, não. Se você é bom naquilo que você entende, você pode ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro no ping-pong, você vai ganhar dinheiro no basquete, no vôlei, no tênis. Enfim. Isso tem que ser bom. Tem que entender. Tá entendendo? Sim. A cultura das apostas nesses outros países são diferentes do Brasil, né? São. Na verdade, a gente está atrás desses países, né? A gente está... O Brasil é muito grande, mas, por exemplo, o México é maior do que o Brasil em relação às apostas. Aqui na América do Sul, a Colômbia é muito maior que o Brasil nas apostas. Tá entendendo? Ah, tem países que estão muito atrás, sim. Mas tem países que estão muito na frente. Você fala, assim, em relação à maturidade e conhecimento do mercado? Não, em número de usuários. Você pode ver, por exemplo, na Colômbia, você tem tipster com meio milhão de seguidores nos canais do Telegram. Você tem noção do que é isso? Aqui na Brasília, ninguém tem. É muita coisa. Ninguém tem. Sim. Ninguém tem. Será que não é porque eles pegam os espanhóis todos também? Sim, tem muito disso também de você trabalhar na América do Sul, né? Então, a linguagem é mais fácil, né? Ajuda também. Ajuda. E... É um dos fatores, né? Mas o pessoal está bem engajado em relação às apostas. Tem país que não, mas tem país que sim. E eu acho que é muito, 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 muito grande. A gente tem muita...